São deuses esquisitos, fruto da mente humana, e eu venho nesta noite em nome do Eterno dizer que não reconheço essas divindades. Essas divindades não são deuses, porque o único Deus que existe é o Eterno que está entre nós. Baal é Deus, Baal Haddad é Deus, Baal Haddad e Rimão é Deus, Baal Peor é Deus, Baal Amon é Deus, Zephon, Zebub, Amate, Azera, Astarote, Dagon, Moloque, Adrabeleque, Amunra, Azazel, Azima, Mergal, Kamos, Gade, Marduk. Se esses não são deuses, vamos dar gritos ao único Deus que está neste lugar, nesta noite. Será que o grande Deus é Deus dos deuses? Será que é por isso que o diabo insiste em dizer que você não vale nada? Será que é por isso que ele insiste em mostrar o seu passado? Será que é por isso que ele usa homens para violentar a sua alma, para violentar o seu corpo, para violentar o seu coração? Ora, é claro que é, o diabo não quer que você descubra quem você é, ele quer que você ande pelas ruas com uma canga no pescoço, dos traumas do passado, do ódio do pai, da vira da mãe, ele quer que você olhe sempre para trás como um siri, ele quer que você fique sempre lembrando as pessoas que pisaram em cima de você, que te julgaram, que te destruíram, porque ele sabe que fazendo isso você nunca chegará onde Deus quer que você chegue, mas nesta noite o recado para o diabo está dado, arrumbe a bala e vá para o inferno, porque nesta noite os filhos de Deus vão usar a autoridade de filhos de Deus. Deus ama a gente atrevida, Deus ama a gente atrevida, tira essa mão do poço, joga essa desgraça nesses chicles de porra, reage, 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 reage. Deus ama a gente atrevida,